Depois do primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série D, o River voltou aos treinos. Treinos leves, principalmente para os jogadores que não atuaram lá em São Paulo. Mas para os jogadores, essa passa a ser a semana mais decisiva de suas vidas. A equipe dele é uma equipe de qualidade, você viu que o ataque dele é muito rápido, né? Mas o 7 lá que fez, o 3 gol não vai jogar, né? Mas a gente tem que se preparar que a gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? Que a equipe dele é uma equipe de qualidade. Chegar aqui, se Deus quiser treinar essa semana aí, para a gente tentar fazer um bom jogo aí, e conseguir um bom resultado. Graças a Deus chegou esse último jogo aí. E se Deus quiser contar comigo ou com os meus companheiros, todos estão preparados, né? No jogo contra a equipe do Botafogo, que aconteceu em Ribeirão Preto, o técnico Flávio Araújo usou alguns jogadores que pouco atuaram durante a competição. Célio Codó, Alex Santos, Amorim, além do volante Cássio. Mas para o volante Amorim, que está com um gol assinalado na súmula, ele fala que o elenco do River é forte e que não causou surpresa o desempenho desses jogadores dentro de campo. A gente que, às vezes não é relacionado, às vezes não entra, mas a gente está trabalhando todo dia aqui firme, forte. Caso a oportunidade já apareça, como apareceu, a gente está preparado. O zagueiro índio tem uma preocupação, o ataque do Botafogo, para ele veloz, mesmo sabendo que Francis não vai jogar. O time deles, mérito, tem qualidade. Chegou a final, né? Tem jogador de qualidade, a gente sofreu os três gols lá, que não pode sofrer. E aqui agora é trabalhar para a gente não tentar mais errar lá como a gente errou, o gol que a gente sofreu. Mas se Deus quiser fazer um bom jogo aqui, conseguir um bom resultado com a vitória. Mas para o jogo do próximo sábado aqui no Estádio Albertão, na grande final do Campeonato Brasileiro da CND, o River vai poder contar com o retorno do volante Amarildo. Ele está de volta e com vontade de jogar e com vontade de dar ao River o título de 2015 do Campeonato Brasileiro. Mais uma decisão, graças a Deus. Deus está colocando na minha vida mais uma decisão e espero que seja com o título novamente. Você acredita que nesse jogo de ida a equipe sentiu a ausência de Amarildo e esquerdinha? Não, a equipe, quem nem a gente fala, é um grupo muito qualificado. Então, quem entrar sempre está dando conta de recado. Não é à toa que esse jogo provamos mais uma vez. O Codó entrou no segundo tempo, fez gol. Cássio, Dias foram excelentes, jogaram muito bem. Então, a gente está bem servido, o nosso plantel está bem servido.